O que a gente percebe é que a internet é um ambiente onde as pessoas estão à procura de likes. E o bizarro, ele tem muito mais interesse e engajamento por parte do grande público de que você fala sério. Existem pessoas que são doentes, efetivamente. São pessoas narcisistas. E quanto mais likes, quanto mais compartilhamento, mais a pessoa se sente importante. A internet acabou se tornando um meio através do qual as pessoas expressam as suas esquisitices porque antigamente elas seriam presas. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estudo a Bíblia há muitos anos, eu sou estudioso. Mas depois que Deus ampliou o meu número de seguidores, pessoas passaram a me considerar alguém mais importante. Mas a gente não pode ser norteado pelos likes das pessoas, porque você não vai pregar o que elas querem ouvir. Você tem que pregar aquilo que Deus quer que elas ouçam. O meu chamado é falar de Cristo.